Mantenha a área e as bombas protegidas 10 segundos e contando É doido Área da bomba segura Nova gravação ativa Contato com o Já pode parar e se preocupar com as granadas Dispositivo posicionado Preparar dispositivo Tangos detectados Recarregando Preciso de cobertura Alvo localizado Uma bomba foi localizada pelos inimigos Uma bomba de um Uma bomba de um Uma bomba de um Capitão. Nossa. Ribana tá aqui, ó. Ribana e Thermite. Partiu o quartinho. Ribana saiu pra fora. Thermite tá aqui, ó. Pega o Thermite, pega o Thermite. Suas costas, suas costas, suas costas. Pega o Thermite, pega o Thermite, pega o Thermite. Tô com o silenciador. Aqui não tem silenciador não. Aqui a arma tem que gritar. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Seu drone achou uma bomba. R.L. Muta aí, Levi. Muta aí, Levi. A chuva tá muito alta. É, foi o melhor. 10 segundos. Nem sei quem é o resto aí, mãe. Incessão em 5 segundos. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Trinalina chegando. Vocês deixaram uma bomba. Nossa. Esse mão de arame só me ferrou. Achei que vocês que tinham pegado uma faca. Vai, Levi. E dessa escada, você pega um aí. Nossa, ele é bem... Se o cara... Se o cara tivesse fechado aquela porta, hein? Pro demais! Tô com os Cap'cass. Sem meus Cap'cass, vocês não são nada. Um de 12 ainda. Botaram o pau. Revolte, você entrou aí? Ah, mas nem adianta, vai aquela conta não, viu? Não tem mais nada nela, já cancelou tudo aquele bagulho lá. É? É por temporada. Tá, 0 a 2. Muta, Levi, multa, multa. Proteja as bombas. Viajando pra madrugas. Capraço! Para da bomba comprometida. Planejar de acordo. Que carregando? Armadilha montada. Deixa o... É o... Revolta isso aí. Armadilha na passagem. Onde os meninos localizaram a bomba? Planejar defenda de acordo. Eu não peguei nenhum, não. A parça onde coloca a vida lá, Levi. É, tá sem reforço aí. Ah, tá reforçando já ali. Viu? O que foi protegido. Aparece, foi protegido. Viu? 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 Agulhas posicionadas Onde você morreu? Capaz de boas vendas pronto Ah, lá do outro lado Reavistado Merda Nossa, tomei de onde? Como? Deixa eu ver Nossa, o cara deu um varado e me pegou Jacal Ah, que carabu esse mira também Vai passar no fogo Tá debaixo da sapão Falha na missão, aliados neutralizados Não, mira o cara, jogou fogo Ela vai e corre pro fogo Acho que ela socou a flecha da cabeça ali Ah não, foi a mira que pegou o Irak Ribana Toro o pau, Irak Muta, Levi Muta Não, 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 aquela janelinha que dá pro beliche ali Caramba Fusa lá que aí Isso, fusa lá que a gente vai entrar pelos quadros E na hora que você fusa a gente entra E vamos morrer juntos Pro demais Eu estou em cima Dez segundos pra inserção Cinco segundos pra inserção O desativador foi recuperado 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 Olha lá, falei, até baixei na hora aqui Eu até baixei ali Ai, faz agora Não vai morrer, Irak Vai morrer, Irak Olha ali, fusa que eu já estou subindo Fizendo ligação, fizendo ligação Não espera não, não espera não Ai, ai Nossa senhora, cai em cima de um cara que eu acho Ae, Levi, foi demais Acho que eu pulei na voadora no peito de alguém ali Salve suas vidas, Jeremuns Achei que você tinha tomado Não, foda isso aí, mata Fiz, lixo Fiz, lixo Calma aí, lixo Nunca critiquei, mirar com a tratação Entra aí por aí mesmo, vai lá por baixo Lá e tá no pau Cozinha aí, ué, peraí Foda-se 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 Não mata os que matou menos que eu Ai, ai Se eu não chego no finalzinho perde a graça Guys, vê aí quando voltar o bagulho do Apex Noitria Diamante Certo Certo, 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 certo Ah, tem que chamar o revolto Isso aí eu apertei pra continuar puxando Vem, Reboots Vem sofrer com nós, vem Vai ser feliz Vem sofrer com nós Isso acaba mal Supermic está ao vivo Live Bomberlands De 2019 Manivela do Reboots Passa um dia, entra Ele fala Convida de novo Vem guys Ah, foi de novo Vem guys Bugou aqui Peraí que o convite Tá com de vida Vamos lá. R$ 40.000,00 por uma cor de madeira e um pé de bagulho coisa ali, uma filha aqui ó, um bagulho de arruda. Que que é da hora? Ah, linda de morrer. Nem se fosse gratuito. No meio, guys. No meio. No segundo ali, gente. É. Eu vou fechar e eu vou ficar fora. Se eu precisar entrar, eu mando biribix. Biribix, biririx. Proteja as bombas. Vamos lá. 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 Tem cara que tem minha esquerda. O defuso está aqui no corredor. Missão em risco. Desativador de bombas habilitado. Desativador localizado. Proteja as bombas. Um agente aliado. O que você acha que há? Blg. Elas estão reagindo a mim. Lá não é que o corpo é um poderoso. Beleza. O que você acha que é um poderoso? Ele é mais forte! Ele é mais forte! Precisamos encontrar a bomba. O seu drone achou uma bomba. 10 segundos. 5 segundos para inserção. O seu ativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Eu não comi quase nada de carne. Eu não comi quase nada de carne. Porque eu não comi quase nada. E aí E aí E aí Preparando o Claymore. Drone pronto. Você deve recuperar o desativador. Drone acionado. Tanto os carregadores. Inimigo detectado. Alvos detectados. Fica. Alebi perdi. O Doc ta nas suas costas. Deteu o Docs. O canal de trás ai. O Cellular. O Cellular. O Cellular. O Cellular. Que isso? O Claymore está por demais É picador, é choque, eu olho, eu vou... Você parou de jogar na época do maestro? O maestro tava dando choque lá de dentro Ai cacete Eu vou do que? Esse aqui eu vou Ah, eu vou de rock O bagulho não voltou não, será? Hum? 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 Hora de proteger de verdade Nova câmera ativada e operando chamas Nossa, nem o drone acerta Preparando o Yemex A roared foi reforçada Cinco segundos Tá triste, minha Os inimigos localizaram a bomba Nem o drone tava acertando Fonte detectar se continuar nessa zona Sua posição foi comprometida O fone tá inverso Nossa, velho, não pega uma! O fone tá indo no topo da escada aí, ó Onde eu morri, as direita Agora tá subindo mais um Subindo no outro agora, subiu a Twitch Ai ai O LED caiu, tomando as questas Hum Ó, tem outro na janela aí, ó Tá lá na janela ainda, ó Dá pra pegar de costas lá, ó Se alguém for pro outro lado lá, ó Tá lá ainda Pegou Coitado do cara, tá despotado Parece que ele tá aqui dentro, ó Aqui da escada aqui, ó Subindo aqui, ó Escada aqui, ó Do lado do Iraque, as direita Desceu o Iraque Tá aí na escada ainda Acho que tá na escada ainda Tem mais de razão, hein Não gosta dessa mira aí, velho O cara vai tá no meio agora, né? Ou embaixo? Ou embaixo? Ou embaixo? Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Está no meio Mira Dock Valk Alguém subiu Acho que era Pius O drone localizou uma bomba Eu vou tentar ver ele lá em cima Alguém subiu aqui guys, certeza Eu vi Aqui ó Dock É vigio, vigio está em cima Vigio está em cima Nossa, não dá para destruir uma câmera Tem que mirar, mirar, remirar Mirar de novo Ali era o dock que estava E o vigio está em cima também Pô caralho, achei que era Ikea Jogando Tether Force Ah Que cara se apalou Peguei o vigio aqui embaixo Irmãos, vou aí com você, segura aí, defesa, eu sou tete, achou, continua lá, vai lá, para na pia, cara, parou, ele vi, Inimigos eliminados, estão aliados bem suscetidos, Ah, morre, Embaixo? Vamos! Vamos! Dança da manivela, dança da manivela, você é o amor que eu sempre quis, para mim, coisinha sensual me despertou fazendo assim, Ai, como é lixo, costurando casinha, montando barracinho, Mano, não dá não, eu tentei ontem, meu amigo, Triste, né, Blin? Para acertar o drone, tá? Calma! Cavalo! Tá triste! Ai, caralho! Até peguei 12 porque... Não, eu ouvi falar para tu, o drone ali, meu Deus, quase foi meu pente todo, eu reforçava o sapão, guys. O drone, o que deu drone? 10 segundos. De 12? Ó a dona Twitch, peguei. É, estão 5 segundos. Mano! Olha a panela de pressão! Vou aguentar! Tá com... Recarregando o perfil de cobertura! Nova gravação, ok. Mano do céu, tá muito barulho. Panela de pressão pegou a pressão agora. Agora... Agora vai! Aprecie a vista. Carna de boi, velho. Ó, o Thermite tá aqui também, comigo. Passou. Caralho, vai ficar todo mundo aí meado, mano. Volta! Nossa, mano. Jacal fazendo a frente. Arma aí. Era do Jacal. Ai, um de vida! Nossa, cara termal aqui. Os inimigos localizaram uma bomba. C4, desonado! Entrou aqui, ó. Entrou dois aqui, ó. Dois aí, ó. Nesse canto aí, ó. Capitão e... Sled, eu acho. Não, Capitão e Twitch. Jogar uma C4 para o Tex. Ó, tá indo aqui. Tá na sua direita o Thermite aí. Nessa porta, na sua direita. Subir a câmera. A sua direita. Viu? Tá dando bomba lá. Viu? Acabou de passar lá. Traz de você, eu acho. Tá naquela salinha lá, viu, uraque? É, hein, meu? Tá vendo que tem aquele... Taca a biriba lá, ó. Taca a biriba lá, ó. Que ele vai achar que vai ruxar ali. E entra pra tudo bom. Olha lá, ó. Ação finalizada. Proteja as bombas e desabilite os ativadores. Proteja as bombas e desabilite os ativadores. Ação finalizada. Que burro. Vocês desabilitaram os ativadores de bombas. Muito bem. Sucesso dos aliados na missão. Ele explodiu ali atrás. Ele não vai me ver. Ai. 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 Ontem é da manivelaaaaa. Esseavp é doido. Leví, parou de chover, Leví. Essa é a panela, né? Não é a chuva não, né? Eu também pedi que tá chovendo, vi提. Pra que chover mais? Daqui a pouco a chuva chega aqui. E quando eu levi, Levi, pra que serve a finca? Serve pra nada essa finca Como não? Levanta o cara Davi tá mais de vida O que mais você falava? Tira o recuo das armas Como no pé? E agora não bate O seu drone achou uma bomba Guys, veio bem, ó Se não é ganhar essa aqui De ontem pra hoje Não vai ficar só uns 8 negativos Pro demais Eita, subiu na câmera Meu drone Vamos pegar a mira lá Que vai comigo lá em cima Levi, comigo Levi, comigo Aí mesmo, vamos atentar A porra, mano Ela vai explodir, Levi Pega o defuso aqui, guys Eu não vou lá embaixo Pega aí, tem mais O desativador foi recuperado Volta, Levi Levi Vamos atirar não, Levi Vou olhar aqui Aí você entra e marca o corredor Daqui, viu Cadê, Levi? O picador tá ali O picador tá na frente lá O picador tá ali, ó Não tem carga aí, não Vem, Levi Ele tá aí Não, mas fica aqui onde eu tô Aqui, ó Aqui atrás, aqui, ó Segura ali Fica ali, idiota, mano Desce, desce Mas tem mira ali, tem bagulho A mira já saiu do lugar dela Não dá pra ela ficar mais lá Falei a mira, né? Aí vem um pico de adrenalina Aí vem um pico de adrenalina Ah, vai, vai, fica trital O desativador foi protegido novamente Dá pra me dar cover Ah, o bunker abriu um pixel ali atrás Não consigo ver os caras Tá querendo plantar? Tô Vai ser um cara aqui, ó Plata? Diminuir a sensibilidade? Não, pô, tô acostumado com isso aqui já Pró demais Pró demais Uma vitória Minha, certo Ganhando 15 pontos Certo Você ganhou quantos? Ah, porra Nossa, eu preciso Dá pra ver se pegar diamante ainda, velho Eu tô ganhando 13 Certo Aí tá, com a sensibilidade Eu tô acostumado Eu não tô acostumado Com o novo analógico Eu coloquei aqui Essa porcaria Nossa Que falta Faz meu analógico pequenino Tá ligado, Levi Eu só jogava com os analógicos pequenininhos Quebrou os dois, velho Agora tá tendo que acostumar no médio Ah Tô errando até de 12, filho Eu jogo com os grandão Nossa, velho Não dou conta de jogar com o grandão, não Não, eu tentei acostumar com o maior, velho Você é louco Eu jogo com o maior Que tamanho, parece uma torre do Fiperama Lá pra jogar Eu jogo com ele Com o grandão Ah, então, rapaz Eu tô acostumando com o analógico, velho Meu analógico pequeno quebrou Agora eu tô com o médio Essa porcaria E eu fiz uma gambiarrinha aqui ainda Pra tentar O dedo ficar escorregando Usando o ferro O ferro que escorrega, fi Passa cola quente só no ferro Faz tipo uma massinha com a cola quente Não precisa pôr o bagulho Já era Vai, vai escorregar, do mesmo jeito Não, cola quente, né Acho que não escorrega tanto, não Eu tenho cola quente aqui Eu até fiz uma gambiarrinha com cola quente aqui Mas tá difícil Foda, velho Aí, batata até num Até com 12 Você vai dar um tiro reto Você mexe um pouquinho A 12 vai lá no teto Fiz uma gambiarrinha aqui Mas tá difícil, mano Aqui, ó Não é que aqui pra você comprar esse aqui Não compra só uma na loja Tem que comprar aquele kit inteirinho Qual é a 6 Pai, acho que é 70 65 Tá bom Olha, olha como ela é a 6 Nossa Nossa Cê tem dois Controle Elite ou Iraque? Tem Manda pra mim Usa o analógico pequeno Cê não usa, miserável Aí o meu Mandar um O grandão O grandão Ele zoou Aí eu fui E deixei sem no ferro Aí beleza Aí eu tava jogando O RB zoou Aí eu comprei outro Mas depois vou comprar outro RB Arrumar o outro Ficar com dois Eu tenho a chaminha Já abri ele Já Porque o RB e o RB É um conjunto só Tá ligado? Eles É uma peça inteira É emendada É Aí é só comprar aí, pô Mas do analógico pequeno Tu não usa Pro demais O pequeno, hein Eu só uso o pequeno Eu só uso o pequeno O da esquerda Eu acostumei com o médio, né Tá de boa Tá tranquilo Porque é o que movimenta Só o corpo, né Então é mais fácil Mas o da direita Nossa, mas você joga Com um pequeno E um grande É, eu jogo com o analógico médio No corpo aqui Na esquerda E o pequenininho Na direita Eu jogo com os dois grandão Mancela aí e puxa de novo, mano E atrás eu jogo com dois pedaços Eu também jogo só com dois pedaços Eu coloquei eles na parte superior Tipo, onde fica a parte do recarregador de pilha A parte de cima, né É, a parte de cima eu coloquei os dois pequenos Não é os dois grandes Porque os dois pequenos ele é aqui embaixo, né Acho que ele é aqui embaixo, é o pequeno, né Sei lá qual que é Porque aí Com quatro bagulho aqui embaixo Mano, é ruim, velho Você não consegue segurar o controle Primeiro eu tive que acostumar Com uma palanquinha aqui embaixo Agora depois eu coloco a outra É Aí agora é tipo assim Eu consigo ficar aqui embaixo Com dois dedos Segurando o controle Dois dedos em cada mão, né Segurando o controle Aperto os gatilhos com o dedo do meio Da mão Os analógicos aqui de baixo O RB com os apontadores Os analógicos de baixo eu aperto com o dedão Com o dedo do meio E o dedo do meio E os que trazem o oferto do indicador Mano, o controle desse não vale, mano Quando lançou dois mil Não vale nem o preço de hoje Caminhar não Caminhar não Caminhar de pé não Tem que levar de carro Na onde? É na igreja Você vai pra igreja com a mamãe? Não Certo Fez mó cena Você vai pra igreja com a mamãe? É Certo Certo Ai 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 Bato Creepy Certo 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 Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas O drone localizou uma bomba Cabeira? Cabeira, certo! Estou o pau, vou entrar pela janela ali que nem louco Acho que vai ter spawn, acho É, é bem ali onde eu nasço ali, quebra a janela e entra Tá bom, mano, ela está como Cadê você? Vou entrar com seca ali Estou o pau Poxa, eu achei que você era a finca, carai Não dei a porra do lugar aqui Vai, vai, estou com você aqui Peraí, se eu não estou mais Que coisa louco Caveira está em cima Ah, porra Nossa, mano, o cara me atrapalhou ali, velho O desativador está seguro agora Cuidado nas costas aí, Levi A caveira aí, ó Derrubou o Levi lá, ó Desativamento de bomba iniciado, protege o desativador A gente passou a esquerda, Irak, fica no cantinho, aí Caralho Só o Manu Ele vai pegar ele Aaaaai Valeu Tá na frente eu puço Motei três, velho Se a gente entrou comigo, ele só mistrovou Olha o negócio que ela soube fazer O desativador foi destruído, a missão falhou O desativador foi destruído, a missão falhou O outro já saiu? Certo Pegou de doze Esse cara já saiu, mano Pegou de doze, vou com a Valk Não, vou com o picador aqui Pode pegar a Valk aí, ô Reboots Eu não posso fazer Eu não posso fazer Proteja as bombas Isso Ativando o dia Nova câmera ativada e operando Tudo comunicado Você fazer spawn kill, Reboots Só spawn lá pra você Armadilha montada Deixou os pouxas virem Ao volar Jam é preparado Armadilha ok Mandeira distante Não Armadilha é preparada Mandeira distante Viu? Armadilha na passagem Mandeira a área de explosão Não vai enforçar aqui não Não vai pegar 6 segundos 5 segundos 5 segundos E contando Localizar a uma bomba Dispositivo preparado Observar a entrada Foda já Caralho atua Vai cita Vai se fugir Tem um reforço. Nossa. A gente acertou o ultimo agente aqui. Pelo ativador de bomba em posição. Aliados eliminados, falha na missão. Ah, mas na moral, eu tenho paciência de jogar isso aqui, mas não. E2, é só essa. Quando zerar a Season, quem sabe. O que me estressa é isso aí, ó. Pega aleatório e o cara quita, tio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Não adianta querer jogar isso, não. Vou jogar, não. Vamos lá. Em cima, guys. Tem roubado drone. O que você falou foi tarde. Ali, velho. Vamos lá. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. Desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. Nossa, que eu tomei. É que usou a escada ali, viu? Ha! Enfim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os aliados foram eliminados. O que é isso? 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 Quem é isso? E não tinha opção na frente. O que é isso? O que é isso? Algo 42... Olha ali para mim. Eu nesse negócio... Nossa Mano, a doza é forte Deu uma dosada na cabeça do capitão Tá porra, mano Graças a Deus Vai pro Afex Vamos ver lá se Afex SONIC PRO DEMAIS Vai pro Afex 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 Vai pro Afex